Resenha, oferecimento, nova opção turismo, 17 anos de experiência e credibilidade. Blá, 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 bl Tivemos aqui algumas vezes, né? Aqui é um lugar bacana, a gente tocou numa outra casa. Esse teatro eu não conhecia, muito bonito, bem legal. O teatro tem pouco tempo aqui, mas já é um lugar que o pessoal faz um trabalho bem bacana, a Secretaria de Cultura, faz inclusive todo mês de maio do ano, esse maio musical que vocês vão estar encerrando hoje. É um prazer estar te recebendo aqui para bater um papo e falar sobre música e música de qualidade, que é o que a 14 Bis faz, né, Cláudia? Exatamente, estamos aí para fazer o show do DVD. Na verdade, esse show que a gente está apresentando aqui é o show do nosso DVD que nós temos até agora. E para falar também que em julho, agora, dia 17 de julho, a gente está gravando um novo com a volta do Flávio, a banda, para a gente comemorar os 30 anos do 14 Bis com ele e um monte de música nova, um trabalho novo e vamos rodar o Brasil com esse projeto também. Vem composições novas por aí, então? Já tem um monte de coisa pronta, nova. A gente só está agora para gravar. O Flávio vai fazer uma viagem agora, acho que ele vai até a Itália. Quando ele voltar, a gente fecha e vamos gravar. Flávio, que é teu irmão, né? E que começou toda essa história com você lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, é isso? Todo mundo começou junto, na verdade, né? Eles, cada um tinha uma... para sobreviver na época de música, era complicado. Então o Flávio tocava no Terço, Magrão no Terço, Vermelho, Bendengol, com Eli. Eu tocava com o Loborges e tal. Aí quando deu uma chance legal de a gente ter um contrato com a EMI, aí a gente juntou e formou o 14 Bis. Foi o disco que foi gravado no final de 79. Ele saiu depois do Carnaval de 80. Tem que sempre esperar o Carnaval no Brasil, né? A gente fala que, na verdade, o 14 Bis nos anos 70 não existia, realmente, porque tudo começou mesmo, as músicas começaram a aparecer, a tocar, tudo, naquele 1980. Então a gente considera que são agora realmente 30 anos de estrada. Você e o Flávio, que são irmãos, começaram esse projeto juntos. Tem mais música na família, sempre desde pequeno, em casa? Sobrinhos, tem alguns sobrinhos que tocam e tal, mas assim, que levou mesmo, que foi para o profissional mesmo, só eu e ele. Realmente, só nós que fomos. Porque, na verdade, com a minha mãe, só somos nós dois, né? Então, acho que é essa veia que veio da minha mãe, que deu para os músicos mesmo. Mas tem outras pessoas aqui. Mas a família é grande, a família Venturini é grande, tem até jogador de vôlei, né? Tem até jogador de vôlei. E essa coisa de... Eu sei que estava vendo, inclusive, ali você passando o som. Você gosta de uma guitarra mais pesada. Essa é uma influência do trabalho de vocês? Sempre teve marcante a guitarra. E muita gente classifica o 14 Bis como uma banda MPB, às vezes, assim. Mais MPB, mais rock? O que você acha? Ou isso também não interessa, não importa? A gente tem problema com os dois lados. Porque quando tem um festival de rock, eles falam Ah, o 14 Bis não é tão rock assim. Quando tem um festival de MPB, eles falam Mas eles não são tão MPB assim. Então, a gente não tem muito jeito dentro de uma coisa. Existem as duas coisas que convivem, né? Com a banda. A gente, ao mesmo tempo, toca algumas canções bem suaves, que seriam bem enquadradas no termo MPB. Outras não têm absolutamente nada a ver com ela. É só rock and roll mesmo. Rock and roll que, inclusive, parece que tem uma influência ali, uma veia Beatle total, assim. Beatle, tem Hendrix, tem Pink Floyd, tem de tudo, progressivo. Progressivo, está no meio progressivo. Os teclados, né? A gente tem muita música assim, né? Tem muita coisa de teclado e tal. A influência notada do Pink Floyd, do Genesis, dessas bandas, né? Dos anos 80 ali que faziam, dos anos 70 até, né? Que faziam esse rock progressivo. Porque o Terço já era uma banda progressiva. Então, a gente trouxe um pouco daquele som do Terço. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi mudando, né? Com o caminho aí, que cada um tem uma influência diferente. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Mas existem influências com músicas. Como você citou, o Beatles é uma influência notável. Que também é uma influência de praticamente aluno. Mas é marcante no trabalho de vocês, assim? É, e acho que de todo mundo, né? Que faz música no mundo. Hoje, dificilmente, você encontra uma banda que não tenha nenhuma, realmente, influência da canção, né? A canção foi inventada, praticamente, por eles, né? Esse tipo de formação A, B, A. Aquela coisa melódica, né? É, não. A forma da música, né? Que eles criaram, assim, é bem... Hoje, todo mundo faz música, de certa forma. Você prefere a fase mais iê-iê deles ou a mais psicodélica? Sgt. Peppers, por aí? Depende do dia, viu? Depende do dia. Eu acho que os Beatles, qualquer fase que você pegar, você vai achar a coisa boa, né? Dificilmente tem uma outra música que, apesar, uma outra pessoa não gosta. Mas, no todo, o trabalho é todo muito bom, né? É fantástico. Pô, uma carta de TV agora, pra não deixar ninguém esquecer, né? Com certeza. Diz que foi a última turnê mundial dele, mas eu duvido que ele aguenta parar. E dizem que o show no Rio, de terça-feira, agora, eu tava até comentando hoje, com pessoas que foram, disse que foi o melhor show que ele já fez no Brasil. Ele mudou o repertório todo, trocou um monte de músicas, trocou um monte de músicas que ele nunca tinha tocado aqui, hein? Quem viu o de São Paulo e viu o do Rio agora, esse, falou que realmente foi impressionante. Foi muito melhor. Eu falei, que pena que eu não fui. Eu achei incrível a familiarização dele com o Brasil, assim, falando um monte de coisa em português. A preocupação dele, pô, um artista do naipe dele era pra ser aquele cara que chega, faz trabalho, vai embora e... Ele teve que ser aquela onda de ser um cara sempre super simpático, né? Ele sempre passou desde os Beatles, ele era o Beatle mais, assim, né? O Beatle mais pop, eu acho que sempre foi meio um pouco assim, né? É, então ele tem essa característica que é legal. Todo mundo se identifica, talvez, um pouco com ele por causa disso, né? É aquele cara chato que se esconde lá, dá entrevista, ele não é bem esse titilão, né? Ele faz um outro naipe, que eu acho muito mais legal, inclusive. É o teu Beatle predileto? Eu acho compositor, eu gosto muito dele, embora o John também tinha coisas fantásticas. O George Harrison, a gente tava comentando naquele concerto que fizeram, acho que foi 10 anos da morte dele, com o filho dele tocando, com o Eric Clapton. Puxa vida, é fantástico, é muito bom. Ali, ali, todo mundo é muito bom, não tem como você falar de um ou outro. Não tem, não tem. Ali, qualquer um que você pegar, tá tudo certo. É, eu gosto, eu gosto da... Eu acho um pouco mais melódico, assim. O John Lennon, eu achava ele mais louco, assim, mais piradão, né? É, o cara da canção é o Poe, negavelmente. É, eu também acho. A canção é com ele mesmo, até hoje. É, e até o lance vocal, assim, da banda, de abrir as vozes, você vê que ele é o cara que faz isso com mais competência ali dentro. Os quatro eram fantásticos, mas ele... É, eu tenho agora um negócio que saiu muito interessante de novo agora, que são os discos dos Beatles, alguns deles, com as linhas, sepam os canais separados. Então, eu tenho, assim, só a voz, só o baixo, só a guitarra, só a bateria, eu tenho tudo separado. Agora, uma canção do primeiro disco. Quando a gente gravou o primeiro disco, o Milton Nascimento foi nosso produtor e a gente já vinha fazendo shows há algum tempo, já com aquele repertório que a gente ia gravar. E tinha uma música dele, que a gente gostava muito de cantar nos shows, chamada An Encounter. A letra da música havia sido feita em inglês pelo Fernando Brandt, sei lá porquê, exatamente os motivos, acho que eles estavam nos Estados Unidos na época. Fizeram a letra em inglês, mas pra gravação daquele disco que a gente pediu pro Brandt, pra que ele fizesse uma versão dele mesmo, né, de An Encounter, pra alguma outra coisa, pra gente poder gravar em português, pra não começar logo, né, a carreira, primeiro disco gravando em inglês, talvez não fosse uma coisa muito legal. O Brandt acabou fazendo e ela ficou super conhecida com o segundo nome, Canção da América. Amigo é coisa pra se guardar, debaixo de sete chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouviu, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com o seu canto que o outro lembrou e quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar, do lado esquerdo do peito, mesmo que perca a distância, digam não. mesmo esquecendo a canção, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Amigo é coisa pra se guardar, do lado esquerdo do coração. Pois seja o que vier, tenha o que vier, tenha o que vier, qualquer dia amigo eu volto a te encontrar. Qualquer dia amigo a gente vai se encontrar. Amigo é coisa pra se guardar, do lado esquerdo do coração. Pois seja o que vier, seja o que vier, tenha o que vier, qualquer dia amigo eu volto a te encontrar. Qualquer dia amigo a gente vai se encontrar. Amigo é coisa pra se guardar, do lado esquerdo do coração. Amigo é coisa pra se guardar, do lado esquerdo do coração. É, sei lá! www.alquati.com.br Entre em contato também pelo telefone 33294448 Somos especializados em emagrecimento, gordura localizada, celulite e estrias. Fazemos também tratamentos faciais e depilação a laser. Estamos há quatro anos em Indaiatuba, sempre oferecendo os menores preços e as melhores condições de pagamento. Semagre, venha e comprove no centro de Indaiatuba. Tradição, requinte e sabor. Quinze tipos de carne. Fogão a lenha. Bifé frio. Rodízio de pizza durante a noite. Vários tipos de massas. Rincão Gaúcho. Passe momentos inesquecíveis com seus amigos e familiares. A Gibin Segurança Eletrônica está há mais de cinco anos no mercado e possui ampla experiência em sistemas de segurança. Utilizamos equipamentos de última geração, de fornecedores renomados, visando sempre a melhor relação custo-benefício aos nossos clientes. Nosso monitoramento 24 horas tem um único objetivo, a sua tranquilidade. Gibin Segurança Eletrônica, Avenida Conceição, número 2617, na Vila Georgina. Vesse Eletrônica, Avenida Conceição, número 2648. Há um menino, há um moleque, olhando sempre no meu coração Toda vez que o aberto barrancela ele vem pra me dar a mão Há um passado no meu presente, o sol vem que de lado meu quintal Toda vez que o aberto barrancela ele vem pra me dar a mão Fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir A amizade fala pra respeitar, é vontade, alegria e amor Pois um passo que eu não quero viver por toda essa gente insiste em viver E não posso aceitar sossegado, qualquer sacanagem se é coisa normal Fala de ame, fala de nude, solidário não tem solidão Toda vez que a tristeza meu costume me dá a mão Há um menino, há um moleque, olhando sempre no meu coração Toda vez que o aberto barrancela ele vem pra me dar a mão E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir A amizade fala pra respeitar, é vontade, alegria e amor Pois um passo que eu não quero viver por toda essa gente insiste em viver E não posso aceitar sossegado, qualquer sacanagem se é coisa normal E não posso aceitar sossegado, qualquer sacanagem se é coisa normal Há um menino, há um moleque Morando civil no meu coração Toda vez que o adulto balancel Vem pra me dar a mão Bola de meia, bala de cruz Solidário não quer solidão Toda vez que há tristeza Não que eu sumo e me unir a mão Me fala de coisas bonitas Que eu acredito que não deixar eu desistir Amizade para mais Deixe-me o caráter, bondada, alegria e amor Pois não faço, não devo, não quero viver Toda vez que a gente insiste em viver E não posso aceitar sossegado Toca sacanagem, isso é coisa louca, mal Você gosta de mexer com essa coisa de mesa de som, estúdio? Eu estudei, eu fiz eletrônica Estudei eletrônica Eu fui técnico de som durante muito tempo Então, tanto que o meu som, quem passa sou eu Quem pilota a mesa sou eu também Eu, se precisar de operar Eu opero, já fiz muito Gosto muito, adoro computadores A tecnologia é comigo mesmo É, e tem que gostar até Porque hoje, na música em geral Tudo bem, você ainda tem Aqueles caras old school Que gostam de ficar lá No pedalzinho e tudo mais Mas eu acho que quando você tem conhecimento Dessas coisas Dá para você cobrar Uma qualidade técnica melhor do trabalho Além do que É, e além do que Eu acho que facilita para você compor Produzir em casa O músico está sempre com a mente Fervilhando É, o estúdio não é na mala O estúdiozinho móvel vai na mala Hoje em dia é tão fácil Todo mundo pode ter um laptop legal Com uma placa boa Grava-se muito bem na estrada Sem problema Eu acho fantástico Essa coisa que você citou Dos Beatles De recuperar as gravações E de ter esses canais separados Foi o filho de Jorge Márcio Isso na verdade caiu na internet E já sumiu Então algumas pessoas Que tiveram a sorte De pegar Na verdade eu não baixei Eu ganhei de presente Um amigo meu comprou isso Isso custou caro Inclusive Imagina Custou bem caro Mas ele Como bom bitomaníaco Sabe que a gente também gosta Ele me mandou de presente Ainda não recebi os outros dois São três DVDs Eu recebi um só E você pode mixar Você faz a mixagem Que você quer Da música dos Beatles É uma coisa bem legal Tem um amigo meu de estúdio Que tem uma coisa assim Do Queen Com boemia repisódio Eu ouvi os canais separados Meu Deus do céu Fantástico Aquela coleção Classic Discos Classic Records Tem muito isso Eu estou doido para comprar Aquela coleção Porque tem discos fantásticos Que eles mostram Discos do Hall Os caras mostrando O Peter Tauch Mixando Eu até tenho gravado Em casa alguns deles Mas esses dos Beatles Foi assim Pouca gente sabe Dessa história Inclusive Eu mesmo não conhecia não Mas esse negócio existe Tanto existe que eu tenho No meu iPhone Eu ouvi Esses dias eu baixei Consegui baixar um disco Que eu gostava muito Assim Para ver se era o que eu queria Mesmo Depois eu fui atrás Comprei Até porque eu acho que a internet Tem que ter essa facilidade De você conhecer Mas não prejudicar o trabalho do artista Do produtor De tudo que tem por trás Infelizmente Rola uma Eu acho que Uma banalização da música Um pouco com esse negócio Eu acho que desde que O Pirado lá Inventou aquele software De baixar a música Tem Tem vários E isso eu acho que Banalizou um pouco É mas eu sou do Brasil Cara Fora do Brasil É difícil você baixar as coisas É A gente esteve na Europa Agora eu precisei de baixar Uma música do 14 bis Que eu precisava Para fazer um programa de televisão E não tinha levado o acervo todo Eu precisava de uma canção Que eu tinha na internet Lá eu não consegui baixar não Tive que mandar um e-mail Para cá Para eles mandarem A canção para o meu e-mail E você Pegar aqui e mandar para lá Porque lá você não consegue baixar Na internet É muito mais fechada Do que a gente pensa Claro que se você for um cara E saber os canais Você acaba indo Mas é que é muito Muito aberto Assim lá não é assim não É Aqui hoje Você digita lá no Google Lá aparece um Na boa Em Portugal A gente estava lá Para casa em Portugal Eu tentei fazer isso Não abre não Você vê como Assim essa coisa Você usa a internet Para divulgar Para ter contato Com os teus fãs Olha eu não tenho tempo Realmente para ficar Em essas redes sociais Não é corneio Então ele não sabe Não tenho Eu não tenho a menor paciência Com isso Eu uso para o meu lado Para pesquisar Para ouvir Para trabalhar E tal Para bater papo Eu prefiro ouvir Acho que é mais legal também Eu ia citar uma outra coisa Que eu falei Que eu baixei Depois comprei Que foi um trabalho de 2010 Que é o Viva Elvis Que eles fizeram uma reedição Do Viva Elvis Com outros músicos tocando Fazendo uma coisa mais moderna Permanecendo a voz dele original O bom do Elvis é o começo O bom do Elvis é o começo É uma banda lá do baixista Do Pato Fu Em Belo Horizonte Que ele faz o Let's Presley Já toquei com ele algumas vezes Ele só toca aquelas antigonas Só ali Os mais Que esclasse Algumas músicas Inclusive o pessoal nem conhece Muito do O Elvis é muito conhecido Mas não é tanto assim não Ele já tocou para mim Umas quatro ou cinco Que eu não conhecia Eu falei Peraí Mas essa Aquelas lá do B mesmo Ele faz o som lá em BH De vez em quando A gente dá umas cândio É muito legal Mas não tem Essas mais conhecidas Não tocam não Essas que todo mundo conhece Love Be Tender Essas coisas Não rola não Só rola a área Mais rock dele Mais rockabilha Até assim Aquela parte mais Acelerada Baixão acústica Muito bom É eu gosto Confesso que eu gosto bastante Sou bastante influenciado por isso É tá chegando na hora A gente vai A gente vai se despedir aqui Eu queria agradecer demais Sua paciência Vou desejar Um sucesso enorme Vou aguardar ansioso Esse DVD novo Que vem por aí É bem legal O pessoal que gosta do 14 Bis Fica esperto E já já Antes do final do ano Pro final do ano Nós vamos estar lançando Esse DVD E realmente Esse vai ser bem especial Nós estamos preparando Uma super produção Tanto no lado de som Quanto no lado de iluminação Iluminação então Tá maior do que o som O gasto que a gente vai ter Com o negócio é um absurdo Mas realmente Pra 30 anos Não são 30 dias Então a gente quer Comemorar a altura Entendeu? Grava em julho? Grava em dia 17 de julho Onde vai ser? Vai ser na cidade de Mineira De Sabará Numa praça histórica Que tem lá Aberto pro público A cidade faz nesse dia 300 anos E a gente faz 30 Legal Obrigado Claudio Um abraço Sucesso lá Obrigado Galera A resenha de hoje Fica por aqui Semana que vem A gente tá de volta Valeu A gente tá de volta Te amo espanhola Te amo espanhola Te amo espanhola Te amo espanhola Se for chorar Te amo espanhola Te amo espanhola Te amo espanhola Te amo espanhola Se for chorar Te amo espanhola 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 A sabedoria sobre o meu paladar Nunca mais quero ver você olhar Sem enxergar É preciso lhe falar É preciso é mesmo de te contar Te amo espanhola Te amo espanhola Se for chorar Te amo Te amo espanhola Te amo espanhola Se for chorar Te amo Vou cantar com a gente? Vamos lá Sempre assim 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 Eu preciso é mesmo de te contar Valeu. 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 Resenha, oferecimento, nova opção turismo, 17 anos de experiência e credibilidade.